Batizou com muito gosto a criança consagrada A Santa Igreja Indicada se recorda muito bem Nossa Senhora da Penha nos seus arquivos ainda tem Data de 8 de abril do mesmo ano também Seus pais pessoas de bem e o mundo inteiro conquista Dona Joaquim na Vicência e Joaquim Romão Batista Inspiração pra poetas e temas pra arrepentista Família é santo otimista, simboliza a paciência Maria Angélica vivia junto a Angélica Vicência De Teresinha de escrava querida na residência Sem lhe faltar assistência, amor dos pais primazia Com doze anos de idade meu padrinho já fazia Devoção com São Francisco, seu verdadeiro gay É estudando noite e dia nunca faltava vontade Completando doze anos fez votos de castidade Daí a sua carreira pra o mundo da cristandade Guai, seu app de vídeos curtos